E assim então, os morcegos que enxergam com os ouvidos mostraram pra gente a saída da mata. E logo deu pra ver a luz de uma fogueirinha. Era o acampamento do Galileu. Fomos andando bem quietinhos, sem fazer parolho. Chegando perto do Galileu, bem de mansinho, a gente cantou. E o Galileu, cocoricó. E a gente se abraçou, e se abraçou, e se abraçou, e não parava de se abraçar. De dentro da mochila, o Júnior tira uma gaipa e fá. Fá de farra, farra, farra do cocô coral. Farra, farra, farra do cocô coral. Farra de forró, farra de baião. Olhando para a lua, lembramos de você gozadão. Eu vi um galo com galo jogando bola. Eu vi um galo que tocava uma viola. Eu vi um galo, eu vi um galo, eu vi um galo, eu vi um galo em carangola. Toma, ei!